Olá, tudo bem com vocês? Então, tem CDs em casa e nem tem mais onde tocar e não sabe o que fazer com eles? Vem comigo que eu tenho uma ideia super fácil para você. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo por aqui. Eu sou Antônia Pires e você está no meu canal Antônia Pires Artesanato. Gosta de artesanato rápido, prático e fácil? Está no lugar certo. Vem comigo e já vai escrevendo aí nos comentários de onde você está assistindo, se você já assiste meus vídeos há algum tempo ou se você está chegando agora. Se você estiver chegando agora, já se inscreve aí onde está escrito inscrever-se, já ativa o sininho para você receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo. E já deixa seu like que não custa nada para você e me ajuda muito. Vamos ao vídeo então? Olha, gente, vou pegar um pouco de cola, vou colocar aqui. Essa aqui é a cola extra, é uma cola de boa qualidade, tá? Você pode usar a cola que você tiver. Vou pegar essa cola aqui, vou passar aqui, olha, no CD. em todo ele, tá? E aí, vou pegar uma folha de papel sulfite e vou colar esse CD aqui. Pega um pedacinho, olha, de pano e estica o bem. Ó, aí você só recorta aqui e você pode recortar aqui em volta para tirar todo o excesso desse papel. Você pode fazer isso com a tesoura ou com uma lixa de unha, lixa de pé, qualquer lixa que você tiver aí, você consegue fazer isso. Certo? Vou usar agora um pedacinho de juta, olha. O que eu tinha aqui é um pedacinho bem pequenininho mesmo, que dá para revestir esse CD. E aqui nessa parte, né, onde eu coloquei o papel, e vou pegar esse pedacinho aqui de juta, olha, é um pedacinho mesmo. E eu vou colar aqui, ó. Nesse papel. Colo e deixo secar. Agora, eu vou passar cola bem aqui, olha, na beiradinha do CD, onde eu vou cortar, tá? Para que que eu vou usar essa cola? Para ele não desfiar. E deixar mais impermeabilizado, protegido mais isso aqui, ó. Vou passar cola nele todinho aqui. E deixar secar novamente. Olha. Agora eu vou recortar aqui o excesso desse tecido aqui em volta, bem grudadinho aqui. Já colei. Já tá seco, agora eu vou pegar a tinta branca. Essa aqui é uma base acrílica, mas pode ser um PVA branco. Já coloquei aqui. Vou pegar um pincel de cabo amarelo aqui, ó, que é de cerdas, que é um pouquinho mais duro. Vou pegar aqui e vou deixar isso aqui um pouquinho mais claro, tá? Então, ó. Vou passar aqui por cima. Eu quero ele mais clarinho. Vou fazer assim. E do outro lado também. Ó. Acho que assim vocês até conseguem ver melhor a trama aqui do tecido. Olha aí. Eu vou usar esse guardanapo aqui, ó. Esse guardanapo que eu vou usar, ele é... Vocês encontram no site da arte da Isa.com.br Então, como é que eu faço? Depois, na descrição do vídeo, gente, vai tá lá o site, tá? Do guardanapo e de todos os materiais que eu uso. Geralmente, eu coloco lá na descrição. Depois, vocês podem olhar. Então, olha. Eu passei e molhei aqui em volta. E isso facilita na hora de rasgar aqui, ó. Olha como é que corta facinho, ó. Facilita bem. Eu não vou usar inteiro porque... Por causa do espaço, né? Então, eu só vou usar essas rosas aqui. Esse buquê aqui do meio. E aí, como é que vocês cortam o guardanapo de vocês? Digam aí pra mim. É desse jeito também? Olha que bonito. Olha, lembrando que guardanapo tem três películas, né? Uma aqui tem mais, ó. Duas, três. Tá vendo? Então, você tem que tirar essas duas de trás. Trabalhar só com essa aqui. Pra fazer a decupagem, cola gel pra decupagem. Essa daqui é da Full Color, ó. Vou pegar a cola aqui com o meu pincel. E vou passar aqui nesse meio. Né? Ó. Passei bem a cola. Coloco aqui o guardanapo, bem aqui no meio. Pego um pedacinho de plástico. Coloco aqui. E com as películas, né? Que eu tirei, ó. Eu uso pra eu poder esticar bem aqui, ó. Vou de dentro pra fora, ó. Esticando bem. E ele pega, gente, todos os detalhes aqui da trama do tecido. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas olha que bonito que já tá ficando. Pra deixar mais protegido, eu vou passar mais uma demão aqui, olha, de cola. E aí, eu estico essa cola com um rolinho. E já passo mais um pouco aqui em cima do tecido. E aí, ele ficou meio opaco assim, mas ele vai secar. Então, é só esperar secar um pouquinho mais. A cola já tá seca. Agora, eu vou pegar essa pátina aqui, que é a pátina cera Peltri, da Full Color. Ó. Vou pegar só um pouquinho de nada aqui, ó. Tirar aqui o excesso. Vou tirar o excesso aqui também. Ó. Deixar quase nada. E aí, eu vou dando batidinhas aqui, ó. Vou puxando em volta. Só pra dar uma sombreada aqui em volta. Do desenho. É um verde puxado pro dourado. É bonito, né, gente? Ó. Olha que lindo. Olha, já tá assim. Aí, a gente tem que fazer uma alça pra isso. Pra essa alça, eu vou usar esse fiozinho aqui, que é um fio de... Chamado fio buclê. Vocês encontram tanto o fio como a juta, esse, essa, né, a juta, o tecido, no site da Halley, tá? Halleyfitas.com.br. Tá certo? Então, olha, eu vou virar ele aqui. Vou colocar cola quente. Vou ver bem certinho, né? Pra não ficar torto. E vou colocar assim, ó. Deixa eu ver se tá certo, né, ó. Certinho aqui. E aí, pra gente tampar isso, também com cola quente, né? Pra ficar um acabamento legal na parte de trás. Você pode forrar com tecido ou forrar com EVA. Eu tinha esse pedacinho de EVA aqui. E aí, também, o EVA é legal, que aí não risca a parede, né? Podia ser EVA ou outro papel, sei lá, o que você preferir, tá certo? Ó. Só tiro o excesso um pouquinho, né? A gente vê que ficou um pouquinho... O maior é só tirar o excesso com tesoura mesmo. Aqui em volta, eu vou usar a cianinha, olha. Então, como é que eu vou fazer? Vou usar cola de silicone mesmo. Podia até ser com cola quente. Mas a cola de silicone também é rapidinho pra gente colar, ó. Dá pra colocar em tudo. E aí, é só colocar aqui, ó, na beiradinha. E ir colando em volta dele aqui. E aí, o que é que vocês me dizem? Colocariam a cianinha? Falem aí pra mim o que vocês acharam, né? De colocar ou que outro acabamento vocês acham que talvez ficaria legal aqui. Pode dizer, viu? Amo escutar a opinião de vocês. Faz toda a diferença, tá? Aproveitem também e coloquem aí sugestões. O que que vocês gostariam de ver mais aqui. Se vocês gostam de ver essas... Esses vídeos, né? De reciclagem, de aproveitamento de material. Olha que fofo. Olha, eu vou usar um lacinho. Pra colocar bem aqui, olha, na emenda. Vou colocar mais um pouquinho de cola de silicone. E a gente pode usar isso aqui como um quadrinho normal, tá? Pra pendurar na parede. Ou você pode dar utilidade pra ele. Eu gosto de dar, né, uma utilidade maior. Qual que é a utilidade? Olha, eu vou colocar esse ganchinho aqui. E ele pode ser um porta-máscara. Né? A gente ainda continua usando as máscaras. Então, a gente pode usar como porta-máscara, ó. É só colocar ele aqui. Ele tem lugar até pra você parafusar. Eu só vou colar pra vocês verem. Mas, ele pode ser parafusado, tá? Eu vou colocar só umas gotinhas aqui, olha, de cola instantânea. Só pra facilitar a colagem, pra colar rápido. E depois pode ser... Parafusado, com um parafuso bem pequenininho, tá? Ó. Então, deixa eu virar aqui. E eu vou colocar bem aqui, ó. Ele pode ser um porta-máscara ou um porta-chave. Então, olha, aí é só colocar aí no cantinho especial da sua casa. Aí, você pode chegar, ó. Colocar as máscaras. Colocar uma e coloca outra. Ou, então, usar como porta-chave, que dá certo também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Se gostaram, lembre-se de deixar seu like. E logo eu volto com uma próxima ideia. Tchau!